Se você prestar atenção durante as transmissões na TV, vai perceber que no meio das torcidas de Tottenham e Ajax, é comum a bandeira de Israel marcar presença. O motivo? Uma resposta a neonazistas e antissemitas que insistem em perseguir torcedores por conta de religião. O Radar Peleja de hoje é sobre o preconceito sofrido por essas duas torcidas na Europa. Amsterdã, antes da Segunda Guerra Mundial, era chamada por muitos de a capital judaica no Ocidente. Eram mais de 120 mil judeus morando por lá, concentrados principalmente na região leste da cidade. Nos arredores, ficava o estádio do Ajax. A paixão pelo clube foi crescendo a cada ano. Diversos presidentes, treinadores e jogadores judeus passaram por lá. Mas na década de 70, principalmente, torcidas adversárias começaram a entoar gritos de ódio direcionados a judeus nas partidas contra o clube de Amsterdã. Como resposta, os torcedores do Ajax começaram a se chamar de os super judeus e cantavam músicas tradicionais religiosas para mostrarem aos rivais que estavam fortalecidos e unidos nas arquibancadas. Esse posicionamento dos super judeus existe até hoje. Mas esse comportamento é visto como algo negativo por alguns dirigentes, mesmo eles sendo judeus. Parte da comunidade acredita que, ao se apropriar de símbolos religiosos, a torcida do Ajax, cuja maioria não é judaica, acaba atraindo ofensas antissemitas e os judeus do mundo inteiro. Situação parecida quase sempre viveu o Tottenham, que começou a ter torcedores judeus foragidos da Segunda Guerra Mundial. Eles se instalaram no norte de Londres e sempre sofreram discriminação dos rivais nos estádios. Nas redes sociais é comum a frase Vamos dar um banho de gás no Tottenham, com referência às câmaras de gás usadas pelos nazistas na morte de milhões de judeus. Parte da torcida do Chelsea tradicionalmente grita cantos de ódio contra a torcida dos Spurs. Em alguns jogos da Premier League, já chegaram a imitar o barulho de gás entrando nas câmaras. Um chiado perturbador que entristeceu a comunidade judaica na Inglaterra. O que esses torcedores antissemitas talvez tenham se esquecido é que o próprio dono do Chelsea é judeu. Roman Abramovic tomou providências e estabeleceu uma regra no clube. O torcedor que for flagrado emitindo gritos ou provocações preconceituosas vai ter duas opções. Ser banido para sempre do estádio ou passar por uma espécie de curso de tolerância e respeito em Auschwitz, local do maior campo de concentração nazista que matou judeus na Segunda Guerra Mundial. O Chelsea também lançou uma iniciativa com o Congresso Judaico Mundial para conscientizar torcedores num diálogo global contra o racismo e o antissemismo no esporte. Por conta dos ataques, parte da torcida do Tottenham assumiu para si os apelidos preconceituosos dados pelos rivais. Uma resposta parecida com a da torcida do Ajax. Mas o extermínio de judeus durante a Segunda Guerra é ainda usado por muitos como piada ou ofensa ao rival. As bandeiras de Israel, mesmo também criticadas, são um recado para aqueles que insistem em praticar atos de ódio durante as partidas. O futebol que gera alegria também é o futebol que gera tristeza. Mas a arquibancada continua sendo uma ferramenta de luta e conscientização do torcedor. Já o judeu! Já o judeu! Jovem! 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 Jovem!